Essa é a pegada, hein mãe? É pra bater no seu paredão Daquele jeito, tá ligado? É o dinamite que chegou na lambada Vem lambadeada, hein? Bota o gelo no copo, isso que no gelo é a loucura na mente Porque o reggae tá bombando, mulher tá embolando e o clima tá quente Só quem gosta de muvuca tem reggae, tem chuca, sem fone e com medo O reggae começa tarde, não tem intervalo e termina a ser Desce, 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 vai descendo, vai descendo, vai, vai, vai Desce, 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 desce Desce novinha, desce, 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 vai descendo, delícia Vem, assim Descer, 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 descer Essa novinha É um som que decora produções Bota um gelo no campo, isso que no gelo é loucura da mente Porque o reggae tá bombando, a mulher tá embalando e o clima tá quente Só quem gosta de muvuca tem reggae, tem tica sem pânico, medo O reggae começa tarde, não tem intervalo e termina cedo Descer, 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 descer Vai descendo, vai descer, 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 descer Eita, danada Vai descendo, novinha Descer, 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 descer Desi, 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 desi Esse clima tá gostoso, puxa o solo, misereza A pegada dos paredões, eu sou dinamite É da lampada, papai